Autor, Argeniro J. Brown. Título, O Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Edição, 28. Local, C. Local. Editora, Vozes. Ano, 2012. P. 76 a 89. P. 76. Título, Capítulo 4. O Novo Modelo Econômico e o Milagre Brasileiro. Empoçado em 1º de janeiro de 2003, o novo governo, Lula, confirmou por meio de atos concretos a manutenção da política monetária austera, tendo mesmo aumentado a taxa de juros básica para 26,5% e elevado a meta de superávit primário de 3,75% para 4,25% do PIB. Com isso demonstrava que a prioridade número um de seu governo era manter o compromisso com a estabilidade, uma conquista da sociedade brasileira depois de várias décadas de corrosão inflacionária, prejudicial a todos, sobretudo aos trabalhadores e aos mais pobres. Uma guinada de 180 graus para quem se posicionara contra o plano real. Nos oito anos de seus dois mandatos consecutivos, 1995 a 2002, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso teve de enfrentar seis ataques especulativos, que corroeram fortemente as reservas cambiais do país e abalaram a cunhança dos investidores internacionais, inviabilizando a possibilidade de um crescimento econômico mais expressivo. Já o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a não ser o período inicial de recuperação, não precisou enfrentar nenhum outro ataque do gênero, no seu primeiro mandato, 2003 a 2006. Já no segundo mandato, 2007 a 2010, o Brasil foi também atingido pela grande crise mundial, agravada a partir do quarto trimestre de 2008, a qual teve por epicentro os Estados Unidos da América, a maior economia do mundo. É considerada a maior crise econômica dos últimos 80 anos, depois da Grande Depressão de 1929 e década de 1930. Todos aprenderam e se tornaram mais maduros com as crises da última década do século XX e primeira do século XXI. Tanto os países como o Fundo Monetário Internacional, suas lideranças políticas e econômicas e seus técnicos. Resultado. O Fundo Monetário Internacional tornou-se mais flexível nas suas exigências, buscando considerar a realidade de cada nação, sem adotar medidas draconianas que possam asfixiar o país necessitado de socorro financeiro. De outra parte, o mundo viveu um mais longo período contínuo de relativa abundância e grande expansão econômica dos últimos 50 anos, 2003 a 2008, impulsionado principalmente pela extraordinária revolução tecnológica, mundialização dos capitais e da extraordinária expansão econômica da China, da Índia e outros países. Nesse contexto favorável, ocorreu forte expansão do comércio mundial, e o Brasil, apesar do real sobrevalorizado, aumentou suas exportações, obteve expressivos saldos comerciais, acumulou, até meados de 2008, em torno de 200 bilhões de dólares de reservas cambiais, superando os valores de sua dívida externa total, além de ter liquidado sua dívida com o Fundo Monetário Internacional. No final de 2010, as reservas internacionais do Brasil chegaram a 288,6 bilhões de dólares. E, em agosto de 2011, atingiam 350,8 bilhões de dólares. Título Globalização econômica Outro aspecto importante do processo é a globalização da economia, isto é, a internacionalização do processo produtivo. Já é uma realidade. E tende a aprofundar, se O produtor compra a matéria-prima em qualquer lugar do mundo, onde for melhor e mais barata, instala fábricas nos países que oferecem segurança, incentivos e onde a mão de obra sai mais em conta, e vende a mercadoria no mundo inteiro, Nascimento Neto, 1996, p. 82. Página 77 Cada vez mais, produtos, capital e tecnologia perdem a identidade nacional, pela intensificação das fusões, incorporações, associações e compras de empresas de grupos econômicos em escala mundial e pela terceirização da produção. Partes, peças e componentes passam a ser produzidos em diferentes países, de acordo com as vantagens comparativas ou competitivas por eles oferecidas. Já se concretiza, por exemplo, a ideia de fábrica global, e diferentes companhias se unem para a produção e lançamento do carro mundial no mercado. Qualidade dos produtos e preços baixos são trunfos para a competitividade. Para todos, o desafio é produzir melhor e mais barato. Daí, a rápida difusão dos conceitos e práticas de ajuste estrutural à concorrência internacional, reengenharia empresarial, qualidade total, redução de custos, automação, terceirização, produção de escala, deslocamento de empresas para outros países, eficiência, administração e gerenciamento profissional, agressividade comercial, etc. A OMC considera que a relação entre os investimentos diretos e o comércio internacional é o motor do processo de globalização da economia. E isso pode aprofundar ainda mais as diferenças entre os países ricos e pobres. Observa-se que há estreita relação entre os investimentos estrangeiros diretos e a participação de um país no comércio internacional. Quanto maiores os investimentos externos, maior tende a ser a participação do país nesse comércio. Pois grande parte das transações que ocorrem no mundo se realizam entre as corporações transnacionais, e não propriamente entre países, Ortiz, 1996, p. 8. Por exemplo, o valor do comércio mundial de mercadorias e serviços, em 1995, foi de 6,1 trilhões de dólares, segundo a OMC. As multinacionais participaram de dois terços desse total, sendo um terço entre as filiais dos mesmos grupos e outro terço são exportações das multinacionais para outras empresas que não são subsidiárias. Apenas uma terça parte do comércio mundial é feita por empresas nacionais. São, portanto, as decisões de investimento, sobretudo das multinacionais, que definem o padrão do comércio internacional, Schwartz, 1996, p. 2, e do processo de globalização da economia. A abertura dos mercados, com a eliminação de entraves alfandegários e burocráticos, e a intensificação do comércio mundial, por sua vez, possibilitam que o número crescente de consumidores tenha acesso a produtos fabricados em diferentes países. Assim, processa-se a mundialização da sociedade de consumo. O extraordinário avanço das comunicações imprime velocidade aos negócios e facilita o acesso às informações, ideias, conhecimentos, etc. Com o acesso ao mesmo tipo de informação, os jovens de classe média, no mundo inteiro, estão tendendo para um mesmo padrão de consumo, comportamento, aspirações. Nascimento Neto, 1996, p. 84 Além de ser um fenômeno econômico, a globalização é também um fenômeno de mundialização da cultura, Ortiz, 1996, p. 8. E o inglês, com mais status, passa a ser a língua mundial dessa planetarização cultural e também da informática e até da música de maior aceitação internacional. É preciso perceber que a globalização é um fenômeno estrutural objetivo ignoíno, 1996, p. 23. Página 78 É um novo estágio do desenvolvimento das forças produtivas, sob a hegemonia capitalista. A globalização da economia é um fenômeno que veio para ficar cardoso, 1995b, p. 8. O tipo de organização da sociedade criado com a revolução industrial está em vigor, hoje, em nível planetário. Mas tem limites muito concretos, como o subdesenvolvimento, a pobreza e a questão ecológica. Não se trata de um processo homogêneo e equitativo. Ao contrário, os países centrais apresentam-se muito mais globalizados do que os países pobres, Schwarz, 1996, p. 2. Sendo um processo seletivo, tende também a exclusão. Por isso, a globalização é planetária, mas não é generalizada, Ortiz, 1996, p. 8. O fenômeno está ainda no início, e a tendência é ampliar-se e aprofundar-se cada vez mais. O desafio é como inserir-se no processo, uma vez que isolar-se parece ser uma opção pelo atraso, quase suicida. A possibilidade de participar com eficiência da economia globalizada tem estreita relação com a capacidade dos países de investir em ciência e tecnologia e de dispor de recursos humanos qualificados, além de criar instituições em que haja liberdade e respeito aos direitos humanos Cardoso, 1995b, p. 8. Tanto os países como as empresas, as instituições sociais e as pessoas precisam intensificar sua preparação para atuar no processo, inclusive influenciando seu conteúdo e direcionamento. O uso do termo globalização difundiu-se rapidamente. Vulgarizou-se. Seu significado passou a conter também um componente ideológico, que pode prestar-se à manipulação. Parece vir em substituição à Guerra Fria. Em razão da globalização, manifesta-se a tendência de tudo explicar e a todos enquadrar, Batista Júnior, 1996, p. 12. Mas a Guerra Fria era um fenômeno principalmente político e estratégico, enquanto que a globalização é um fenômeno sobretudo econômico. O que aconteceu é que o fim da Guerra Fria deixou a globalização como o único fenômeno internacional capaz de organizar as relações entre as regiões, Os Estados e os Agentes Econômicos Sarnci, 1996, p. 28. Por outro lado, no final do século XX e início do século XXI, em decorrência da superioridade dos Estados Unidos em praticamente todos os campos, Econômico, financeiro, militar, científico, tecnológico, da informática, das comunicações, da produção de imagens, da produção e difusão cultural, etc. A atual fase da globalização apresenta fortes características de Pax Americana. Título Consequências da globalização Já é possível identificar algumas consequências da globalização. Entre outras, o surgimento de novos países industrializados, os tigres asiáticos, a China, A multipolarização econômica, com a formação de blocos econômicos regionais. O fracasso dos países que não foram capazes de participar da economia global, particularmente a União Soviética e os países com regimes comunistas do leste europeu, que acabaram adotando um modelo capitalista. A crescente influência dos organismos internacionais sobre as opções nacionais dos governantes e dirigentes, limitando o poder dos Estados nacionais e de seus governos. O agravamento da exclusão e dos problemas sociais, atingindo, seja países inteiros que não conseguiram acompanhar os novos padrões de competitividade, seja camadas da população, dentro das nações, que não conseguem integrar-se ao novo patamar de exigências. Cardoso, 1995 B Página 8 Página 79 Os Estados nacionais tendem a perder parcelas de poder, quer ao integrar-se em organismos internacionais, quer perante as grandes corporações transnacionais. Antes, os governos conseguiam tomar as grandes decisões econômicas. Agora, são os organismos internacionais e as grandes corporações que condicionam e influenciam as grandes decisões dos países. Antes, até a década de 1970, as corporações internacionais precisavam esforçar-se para convencer os governos a aceitá-las em seus países. Agora, são os governos que se esforçam para atraí-las, oferecendo-lhes incentivos fiscais e outras vantagens. Como o setor público, em geral, está endividado e enfrenta dificuldades financeiras, e os grandes grupos econômicos têm disponibilidade de capital, os governos promovem privatizações de empresas estatais e se esforçam para atrair empresas de capital estrangeiro para impulsionar o desenvolvimento, atentos ao aporte de tecnologia. Cada vez mais, são as poderosas corporações mundiais que decidem o que, como, quando, quanto e onde produzir e a quem vender. Neste novo mundo cada vez mais globalizado, há duas categorias principais de personagens. Os produtores de atos e fatos globais, que participam ativamente do processo de internacionalização, e nele imprimem suas ideias, concepções, interesses e valores, e os simples consumidores, que tendem à massificação. Os primeiros têm interesse muito especial pela globalização. Os últimos, países e indivíduos, geralmente manifestam um deslumbramento provinciano e um temor de possíveis prejuízos, diante de um processo um tanto indefinido e incompreensível que os envolve de modo abrangente ou subordina. A amplitude e velocidade das mudanças em curso deixaram um grande número de pessoas perplexas em todo o mundo, levando-as a um sentimento de impotência. Muitas perderam seus referenciais, sentem-se mais ou menos perdidas no contexto hostil e buscam refúgio ou novos fundamentos para a vida no universo mais próximo, conhecido, restrito. Frente à globalização há uma reconquista, ressurgência ou reafirmação de raízes tradicionais. E Anne, 1996, p. 8. Muitas vezes de forma equivocada. E extremam-se os contrastes. Ao lado do uso das mais avançadas conquistas da técnica, ressurgem velhos rancores e manifestações de barbárie, racismos, conflitos etnícos e religiosos, misticismos, fundamentalismos, xenofobias, neonazismos, Lopes, 1996, p. 5, particularismos, separatismos, ou individualismo exacerbado, ou grupalismo violento, a banalização da vida, a fuga ao mundo das drogas, etc. Os reflexos negativos da globalização não decorrem de uma conspiração maldosa das elites. Resultam das características próprias do sistema. É próprio do capital preocupar-se predominantemente com o capital, e o lucro. Em uma etapa de domínio mundial do capital, com crescente liberdade de ação até o limite de suas possibilidades, o resultado negativo mais perverso, mesmo sem intenções malignas, e, de um lado, a concentração da riqueza e o fortalecimento de uma elite internacional beneficiária do novo padrão de desenvolvimento genuíno, 19%, p. 23, e, de outro lado, o agravamento dos custos sociais, com o aumento do desemprego, da pobreza e da miséria. P. 80. Mas a globalização, por outro lado, possibilitou a saída da pobreza e ascensão social de centenas de milhões de pessoas, no mundo, principalmente na China, na Índia e outros países da Ásia, como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e inclusive no Brasil. E, também, como contraponto, a outra face da globalização é a afirmação e o fortalecimento da localidade, quer dizer, do local e do regional, onde principalmente se constrói e se realiza a vida, a interação e a convivência das pessoas. Título Uma agenda mais abrangente para a globalização O processo globalizante é irreversível, mas não é pacífico. O conflito central situa-se na concepção de globalização. E, obviamente, na sua operacionalização. Na verdade, estão presentes e em confronto duas visões de globalização, que correspondem em duas perspectivas de humanidade. A visão econômica, hoje dominante, sob o domínio do capital, e a visão humanista, emergente, centrada na pessoa e voltada ao bem-estar social. A agenda da globalização não pode esgotar-se na sua dimensão econômica e de segurança internacional. Deve ser muito mais abrangente. A globalização deve contemplar também uma perspectiva humanista e universalista. É fundamental a construção da consciência e do reconhecimento de que o interesse da humanidade deve prevalecer sobre os sistemas econômicos, sociais e políticos. Esse outro lado da globalização implica a mundialização da cidadania. No estágio atual, tornamos-nos, todos, cidadãos do mundo e, enquanto tais, somos chamados a pensar também as grandes questões da humanidade. Formas exacerbadas de isolacionismo, como o tribalismo, o nacionalismo, o fundamentalismo, em termos de história universal, estão derrotadas e superadas. Continuarão existindo, mas isso não tem futuro, porque não resolve problemas. Não há incompatibilidade em os indivíduos serem simultaneamente cidadãos do seu município, do seu Estado, brasileiros, do Mercosul, sul-americanos, latino-americanos e do mundo, eane, 1996, p. 8. Ao contrário, há virtualidade. As pessoas têm suas raízes no local e se projetam para o mundo, e para o futuro. Há que se buscar a articulação, a convergência, o equilíbrio construtivo entre essas duas tendências opostas do movimento contemporâneo, a da globalização e a da localização Santos, 1996, p. 6. No local está o universal. Daí o desafio de fazer uso das tecnologias inovadoras para aprofundar o conhecimento e criar mais competência em nível local, e fazer a relação com o que ocorre em outros lugares e no mundo. A agenda da globalização deve incluir a questão central da pessoa, a questão da democracia, a questão dos direitos humanos, a questão dos direitos das mulheres, das crianças e dos idosos, a questão do meio ambiente, a questão do desenvolvimento e da cooperação internacional, a questão populacional e demográfica, a questão da habitação, as questões da liberdade, da justiça e da paz. Página 81 O fato de a Organização das Nações Unidas, ONU, ter promovido conferências mundiais sobre vários desses temas globais contribui para difundir a consciência e o reconhecimento em relação a eles. Mas essa convergência de ideias e valores precisa passar, com urgência, para a etapa das ações concretas, responsabilidade de todos. Ninguém fica eximido da responsabilidade de contribuir para a correção das distorções. A democracia, o desenvolvimento e a justiça social são desafios universais, mas que se realizam na realidade concreta de cada sociedade. Certamente, a globalização, embora universal, não vai criar um mundo homogêneo econômica e culturalmente. As diferenças culturais e os distintos processos históricos, entre países, continentes e regiões do planeta, têm raízes profundas, que alimentam o espírito e a vida dos diferentes povos. Por isso, há que se buscar a convergência entre a Agenda Internacional e as Agendas Nacionais Cardoso, 1995b, p. a, 8. Daí o desafio, não só de participar do processo, mas também de criar respostas nacionais à globalização. Diante da onda globalizante, o Estado Nacional tem um papel importante a desempenhar, particularmente nos países emergentes com acentuados desequilíbrios sociais e também para corrigir as distorções que o mercado tende a produzir. O desafio é qualificar-se, inserir-se no processo, aprofundar seu conteúdo e influenciar seus rumos e desdobramentos. Título 1, 10, 2, Os blocos econômicos regionais A extraordinária expansão do capital nas últimas décadas vem sendo acompanhada de fusões, incorporações, associações e compras de empresas. Por essa forma, os grupos econômicos transnacionais tornam-se ainda mais poderosos. Por outro lado, a crescente necessidade de inovações no sistema produtivo requer esforços extraordinários para fazer avançar a fronteira do conhecimento científico e tecnológico. A competição internacional exige volumosos investimentos em pesquisa e propaganda, uma vez que o domínio da tecnologia e o controle dos mercados são fatores decisivos no processo econômico moderno. Diante de tais mudanças, os mercados nacionais apresentam-se pequenos demais para compensar o tamanho dos investimentos necessários à reprodução do capital e ao domínio do conhecimento. E preciso aumentar a escala de produção. Daí a necessidade de criarem-se mercados mais amplos, através da formação de grandes blocos econômicos regionais, integrados por vários países da mesma área geográfica. A integração econômica através de blocos regionais visa ampliar o mercado produtor e consumidor, favorecer o crescimento, intensificar as relações econômicas entre os países integrantes do bloco, criar economias de escala e fortalecer o conjunto para poder enfrentar a competitividade mundial, através de novas e mais dinâmicas potências econômicas. Página 82 A mais longo prazo, a compatibilização das economias de vários países situados em determinada área do planeta, através de zonas de livre comércio ou de mercados comuns, pode avançar na perspectiva da liberação total da economia mundial. Nessa direção, os blocos econômicos regionais podem constituir uma etapa intermediária do processo de construção de uma economia mundial integrada. E, justamente em razão desta perspectiva e orientação de crescente abertura que tais blocos são considerados, reconhecidos e aceitos pela Organização Mundial do Comércio, ONC. Nesta fase inicial, no entanto, observa-se uma intensificação do intercâmbio entre os países membros do bloco e o relativo protecionismo de cada bloco ante os demais mercados. Mas já ocorrem iniciativas e ações no sentido da aproximação entre os blocos, na perspectiva de uma integração mais ampla. Os blocos econômicos são associações de países que buscam estabelecer relações comerciais privilegiadas entre si. Iniciam com a redução ou eliminação de barreiras comerciais e podem chegar, ao final, extinguindo as próprias fronteiras. Considerando-se as experiências vigentes, podem-se identificar quatro tipos de bloco, de acordo com o grau de integração. São eles 1 – Zona de livre comércio, em que os países membros apenas eliminam as tarifas comerciais entre si, tornando livre a circulação de mercadorias. 2 – União aduaneira, em que, além do acima exposto, regulamentam o comércio do bloco com os outros países, adotando tarifas externas comuns. 3 – Mercado comum, que permite também a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. 4 – União econômica e monetária, em que os países adotam uma moeda comum e a mesma política de desenvolvimento, como ocorre na União Europeia, conferir ao Manac Abril 2005, Mundo, p. 57 a 58. Título União Europeia A iniciativa de integração regional coube a um grupo de seis países europeus, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo, ainda no contexto do esforço de reconstrução após o segundo conflito mundial e também com vistas à superação das rivalidades históricas naquela parte do mundo. Iniciado em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, o processo de integração foi sendo construído paulatinamente, compatibilizando interesses distintos, e às vezes conflitantes, através de árduas negociações, respaldadas em firme vontade política. Como resultado desse longo esforço, concretizou-se no final de 1992 o mercado comum europeu, MCE. O Comunidade Econômica Europeia, CEI, com a livre circulação de mercadorias, bens, serviços e fatores produtivos, capitais, trabalhadores e tecnologia, entre os doze países membros, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal e Reino Unido, bem como a união aduaneira comum em relação ao comércio com países fora do bloco e a compatibilização das políticas macroeconômicas. Além desses doze membros, aderiram pouco depois ao bloco mais três países europeus, Áustria, Finlândia e Suécia, elevando para quinze um número de países membros da CEI. Página 83 O passo seguinte no processo de integração desse bloco foi a construção da União Europeia, LII, sucessora da Comunidade Econômica Europeia, CEI. Foi criada em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, constituída de um bloco de nações livres de barreiras à circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. E a integração evoluiu para a adoção de uma moeda única, um banco central único e para uma possível unificação política. Em janeiro de 2002, entrou em circulação a moeda única, o euro, com a adesão de doze países, que substituíram a respectiva moeda nacional pela nova moeda comum, Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Finlândia, Grécia, Holanda, Países Baixos, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. Dos quinze países que então compunham o bloco, três deles, Dinamarca, Reino Unido e Suécia, não aderiram à zona do euro, preferindo continuar com suas moedas originais. O euro é uma moeda forte, que passou a competir com o dólar. Mais dez países passaram a integrar a União Europeia, em maio de 2004. São eles, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca, elevando para 25 o número total de membros, o maior bloco do mundo. A maioria deles vem de antigos regimes comunistas que fizeram a transição ao capitalismo. Cinco desses países, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia e Malta, já se qualificaram e passaram a usar o euro, elevando para 17 o número de membros da União Europeia que usam a moeda comum. Vários países-membros são menos organizados e, por isso, ainda não fazem parte da zona do euro, pois, para tal, precisam cumprir pré-requisitos, que, por enquanto, não têm condições de fazê-lo. Além de questões relacionadas ao respeito aos direitos humanos, o país precisa ter contas públicas equilibradas e legislação trabalhista e previdenciária de acordo com os padrões europeus. Por outro lado, embora sem integrar formalmente a União Europeia, seis outros territórios autônomos, de pequena expressão territorial, que não tinham moeda própria, também passaram a usar o euro. São eles, Andorra, Kosovo, Mônaco, Montenegro, São Marino, Vaticano. Em outubro de 2004, os 25 membros do Bloco assinaram o tratado que estabelece a Constituição da União Europeia. Para entrar em vigor, no entanto, a Constituição deve ser ratificada por todos os países, no Parlamento ou em plebiscito. A data prevista para o início da vigência era 1º de novembro de 2006. Como a questão é extremamente complexa, esse prazo foi ampliado. Quando concluído o processo de integração total, a União Europeia terá um presidente, eleito a cada dois anos e meio, ser um ministro das relações exteriores, funcionando, então, quase como um único país. Dois outros países ingressaram na União Europeia em 2007, Bulgária e Romênia, aumentando para 27 o número total de membros do Bloco. Por sua vez, a Turquia, a Croácia, a Macedônia e a Islândia pleiteiam o seu ingresso, e, para tanto, buscam adequar-se às exigências básicas comuns. Página 84 A grande crise mundial do início do século XXI atingiu fortemente a Europa, chegando mesmo a ameaçar a moeda comum, o euro. Alguns países ainda não estavam com suas finanças consolidadas. Principalmente Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda apresentavam déficits orçamentários, diferença entre a arrecadação e os gastos, bem acima do teto de 3% estabelecido aos países que usam o euro como moeda. Em 2010, havia o receio de que os países altamente endividados não pudessem honrar seus compromissos financeiros. Como garantia, a União Europeia aprovou um pacote de 750 bilhões de euros para proteger a economia do bloco. Já foram socorridos três países, a Grécia, duas vezes, em 2010 e 2011, a Irlanda e Portugal. Título, Mercosola O mercado comum do Sul, Mercosola, foi criado em 1991, reunindo quatro países. Argentina, Brasil. Paraguai e Uruguai. Em 1995 foram eliminadas as tarifas de importação de 90% das mercadorias fabricadas nos países-membros. Também foram definidas tarifas externas comuns para boa parte das mercadorias importadas de outros países não integrantes do bloco. O comércio entre os membros aumentou significativamente, saltando de 4 bilhões de dólares em 1990 para 20 bilhões de dólares em 1998. Cerca de 75% desse intercâmbio comercial realizava-se entre o Brasil e a Argentina, os principais parceiros. Após esse período de êxito, o Mercosul teve crises e dificuldades em avançar. Com a desvalorização da moeda brasileira, o real em janeiro de 1999, os produtos brasileiros entravam na Argentina mais baratos. Temendo uma invasão deles no mercado, em detrimento dos produtos e das empresas locais, o governo argentino levantou barreiras tarifárias à entrada de produtos brasileiros. Em consequência, o intercâmbio comercial no interior do bloco teve queda expressiva, situando-se em 15 bilhões de dólares. Em 2001 e 2002, com o colapso da economia argentina, o comércio sofreu forte queda, afetando os outros membros do bloco, em especial o Brasil. Posteriormente, com o início do processo de recuperação da economia da Argentina, a partir de 2003, o intercâmbio comercial no interior do Mercosul retomou a expansão. De outra parte, nos últimos anos, o Mercosul buscou expandir-se e fortalecer-se para enfrentar as discussões barra negociações com os Estados Unidos com vistas à Constituição da Alca. Com esse propósito, atraiu novos membros associados. Assinou, no final de 2004, um acordo de livre comércio com a comunidade andina, integrada por Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E participa, com os outros 11 países da América do Sul, do lançamento oficial da Comunidade Sul-Americana de Nações, a partir de maio de 2008, União de Nações Sul-Americanas, Unazul, que busca inspirar-se no processo de integração da União Europeia, liste, um ideal utópico e distante, difícil de concretizar, diante do atraso, das assimetrias entre os países e de diferenças de objetivos em alguns casos. Diante de problemas, ocorreram recuros quando do enfrentamento de crises e dificuldades maiores por parte de alguns deles, particularmente a Argentina e Brasil. Página 85 Por outro lado, na primeira década do século XXI, a ascensão ao poder de governantes ditos de esquerda, com maior ou menor viés nacionalista, estatizante e populista, principalmente Hugo Chávez, na Venezuela, e Evo Morales, na Bolívia, em vários países latino-americanos, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua, os quatro primeiros, moderados, e os outros quatro mais radicais, que podem atrasar um processo mais maduro de integração e desenvolvimento subcontinental. Ou avançar em outra direção. Em 2009, o Mercosul apresentava a seguinte composição. a. Membros plenos. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. b. Membros associados. Bolívia, Chile, Peru e Venezuela. Estes não adotam a tarifa externa comum, TEC, que, também, anda bastante esquecida no interior do bloco. Título NAFTA Outro grande bloco econômico regional é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, integrado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Trata-se, então, somente de uma zona de livre comércio, isto é, prevê apenas a livre circulação de mercadorias entre os países-membros. Portanto, está muito aquém dos objetivos de um mercado comum. As economias dos Estados Unidos e Canadá já têm uma larga tradição de integração, decorrente de acordos e ações bilaterais. No caso, o processo pragmático de integração bilateral entre parceiros desenvolvidos. O fato novo do NAFTA foi a formalização de um acordo tripartite, que inclui o México, um país ainda em estágio atrasado de desenvolvimento. O processo de redução de tarifas alfandegárias, iniciado em 1992, deve implantar-se por estágios durante 15 anos, com a eliminação total dos entraves ao livre comércio entre os três países. Não foi concluído nesse período. Antecedendo ao NAFTA, o México, com elevada dívida externa, a economia estagnada e descontrole inflacionário, foi o segundo país latino-americano, o primeiro foi o Chile, a adotar um programa de ajuste estrutural, 1989, na linha do Fundo Monetário Internacional. O programa de estabilização econômica e a integração no NAFTA eram apontados como o caminho seguro para a superação da crise e a realização do desenvolvimento do país. A fase inicial do processo foi bastante auspiciosa e ilusória. Várias indústrias norte-americanas foram deslocadas para o México e investidores instalaram empresas naquele país, atraídos pelas facilidades oficiais e pela possibilidade de contar com mão de obra mais barata e sindicatos menos organizados. A liberalização da economia e a sobrevalorização da moeda nacional, o peso mexicano, produziram a ilusão de que todos haviam ficado ricos, provocando o aumento excessivo do consumo e, consequentemente, das importações. Essa euforia inicial levou a pensar numa espetacular arrancada de desenvolvimento mexicano, que a médio prazo guindar é o país ao patamar do chamado primeiro mundo. No entanto, a onda de entusiasmo teve curta duração. A fraqueza e vulnerabilidade da economia mexicana não tardaram a manifestar-se. Página 86 A onda consumista, gerada pela abertura econômica e pela sensação de riqueza, não contida pelo governo, provocou o desequilíbrio da balança comercial e a queima de divisas com importações destinadas ao consumo da população. Os déficits na balança comercial não foram neutralizados por suficientes entradas de recursos destinados a investimentos nos setores produtivos, mas principalmente por ingressos de capital externo de caráter especulativo e volátil. Assim, a prolongada política de sobrevalorização cambial e elevação da taxa de juros interna para atrair capital externo e manter as reservas cambiais elevadas, produziram problemas adicionais, desequilíbrio na balança comercial, substituição da poupança interna por poupança externa, baseada em capital especulativo de curto prazo, e redução das taxas de lucros e de investimentos nos setores produtivos, em decorrência do maior custo do dinheiro, juros, trazendo como resultado a perda de competitividade. A tardia ação do governo, desvalorizando fortemente a moeda nacional ante o dólar, para conter as importações e estimular as exportações, provocou a fuga em massa de capitais especulativos. Resultado A falência financeira do país, em dezembro de 1994. Essa nova crise mexicana, a anterior ocorrera em agosto de 1982, espalhou reflexos negativos nos demais países da América Latina, atingindo sobretudo a Argentina, a Venezuela e o Brasil, este, com mais condições de resistir ao impacto e superar as dificuldades surgidas. As principais lições Um programa de estabilização da economia requer a administração competente e cautelosa e exige da sociedade uma dose de sacrifícios, a serem equitativamente distribuídos. E não é tão fácil como parecia integrar economias de países em estágios, tão distanciados de desenvolvimento como os três membros do NAFTA. Em consequência, o processo de integração avançou em ritmo mais lento. Mais realismo e mais cautela. Com a correção de rumo e a superação da crise, a economia mexicana voltou a apresentar taxas de crescimento expressivas, superando o Brasil e assumindo a primeira posição entre as economias da América Latina. Depois, perdeu essa posição, superada pelo Brasil. Título ASEAN Um processo especial de integração comercial e econômica vem ocorrendo no sudeste da Ásia. Trata-se da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, que teve início, em 1967, com cinco países, Singapura, Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia. A estes juntaram-se mais tarde outros cinco, Brunei, Camboja, Mianmar, Antiga Birmânia, Laos e Vietnã. Seu objetivo? Criar uma área de livre comércio. Mas, no início, dificuldades múltiplas retardaram o processo, que, mais tarde, adquiriu dimensões mais efetivas. Não se trata de um bloco formal, baseado em tratados. A integração processa-se na prática, seguindo a lógica do planejamento informal que caracteriza os povos orientais. Página 87 Na trilha aberta pelo Japão, no pós-guerra, esses países emergentes, estágios distintos de desenvolvimento, atraem capital externo e tecnologia, implantam e expandem indústrias modernas e participam ativamente do mercado regional e mundial com crescente competitividade em setores seletivos. É um modelo de integração que reúne potências médias, a exemplo do Mercosul. Mas com uma diferença econômica importante, enquanto os países do Mercosul ainda não haviam superado a crise tia chamada década perdida, as nações do sudeste asiático apresentam, há vários anos, taxas de crescimento elevadas, e já ocupam, como bloco, o quarto lugar no comércio mundial, atrás da União Europeia, na AFTA e Japão. Importa considerar, segundo o brasilianista Albert Kishlov, Schwartz, 1997, p. 2, a diferença entre os modelos de integração movidos à política e os cacifados pelo mercado. No Mercosul, a exemplo da União Europeia, o processo integracionista surgiu e continua impulsionado principalmente pela vontade política e construção de mecanismos institucionais, a que se seguem as ações e fatos econômicos e de outra natureza. Na Ásia, por sua vez, a integração é fruto da dinâmica comercial e dos elevados fluxos de investimento regionais. É a base econômica que leva à integração regional. Em geral esses países adotaram uma estratégia conhecida como substituição de exportações, exportar preferentemente bens industriais de alta tecnologia e valor agregado, em substituição aos tradicionais bens primários geralmente pouco valorizados. Título APEC Tendo em vista que o eixo econômico e estratégico do mundo tende a deslocar-se do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, vários países com interesses nessa área do planeta criaram, em 1989, uma entidade multilateral com o objetivo de estreitar seus vínculos econômicos. Trata-se da Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC, formada pelos seguintes países, Austrália, Brunei, Canadá, Chile e China, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Federação Russa, Filipinas, Hong Kong, o território da China, com autonomia econômica, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Tailândia, Taiwan e Vietnã. A APEC não se constitui em bloco econômico propriamente dito, mas em um instrumento de aproximação e cooperação entre países no mundo em mudança e redefinição dos centros de influência. Tem por objetivo criação, até 2020, de uma zona de livre comércio. A redução das tarifas já vem ocorrendo nos últimos anos. Título ALCA A área de livre comércio das Américas, ALCA, é um bloco comercial em construção, cuja formação foi decidida a partir de uma proposta apresentada pelo governo dos Estados Unidos, na Conferência de Cúpula das Américas, realizada em Miami, em dezembro de 1994, da qual participaram os presidentes dos países americanos. Tem por objetivo criação de uma única zona de livre comércio, integrada por todos os países das Américas, 34, com exceção de Cuba, e devia entrar em vigor até o ano 2005. Página 88 Ao concretizar-se, pode vir a ser o maior bloco comercial do mundo, com um PIB de 15 trilhões de dólares e mais de 800 milhões de habitantes. Para a sua concretização, a par de reuniões técnicas de estudo sobre os diversos aspectos específicos, realizaram-se encontros formais de maior amplitude, com a presença de ministros da área econômica e das relações exteriores dos países envolvidos no processo. Nas discussões afloraram duas divergências principais, colocando o Brasil e os Estados Unidos em posições opostas. Uma questão diz respeito à forma e a outra ao prazo de operacionalização da ideia. Em relação à forma, a posição defendida pelos Estados Unidos, secundados pelo Canadá, é no sentido de que a zona de livre comércio se operacionalize pela adesão de cada país americano, individualmente, ao NAFTA, o que, naturalmente, favoreceria a posição dos dois países mais ricos e dos grupos econômicos neles sediados. Enquanto, de outra parte, o Brasil e os demais membros do Mercosul, com o apoio dos países sul-americanos, trabalham para que a ALCA se estruture como uma nova entidade, com maior equilíbrio interno, resultante de negociações entre os blocos atualmente existentes. No tocante ao prazo, os Estados Unidos e o Canadá querem acelerar o processo de implementação da ALCA. Os países do Mercosul, liderados pelo Brasil, por sua vez, querem a implantação da zona de livre comércio americana de forma gradual, em três etapas. Primeiro, a realização de acordos para aumentar o fluxo dos negócios, inclusive pressionando o governo norte-americano para que elimine ou diminua seu protecionismo à entrada de produtos competitivos oriundos de outros países das Américas. Concomitantemente e a seguir, a harmonização dos problemas burocráticos, como regras de origem dos produtos, medidas sanitárias e fitossanitárias e normas técnicas. Só no século XXI começariam a ser discutidos os pontos mais delicados, como a redução das alíquotas de importação e a criação de listas de exceções, a vigorarem a partir de 2005. No fundo, havia também uma questão de interpretação. Para o Brasil, o ano de 2005, no acordo, representaria o início da desoneração tarifária, enquanto os Estados Unidos entendiam o que significava ALCA. Já em pleno funcionamento Costa, 1997, p. 10. Para os Estados Unidos, a prioridade é acelerar a liberalização do comércio no conjunto das Américas, tendo o NAFTA como referência e ponto de partida, Schwartz, 1997, p. 2. Com isso querem centralizar em turno de si o processo integracionista da ALCA e também ter mais facilidades de comércio, pela redução negociada das tarifas, aumentar suas vendas aos países das Américas, continuar a ter superávit comercial com a região e, ainda, manter as barreiras extra-alfandegárias que dificultam a entrada de produtos estrangeiros no seu mercado. Ilha, 1997, p. 20. Protegendo suas indústrias em setores em que são menos competitivos. Página 89 Para o Brasil, e membros do Mercosul, a estratégia segue a linha do gradualismo e da prudência. Ganhar tempo, fortalecer o Sul antes de se abrir mais para o Norte, aceitar a convergência, mas não a adesão Schwartz, 1997, p. 2. Os países latino-americanos precisam de tempo para fortalecer suas economias, a fim de adequar-se às exigências competitivas da ALCA. A estratégia contempla também o objetivo de colocar o Mercosul como referência em uma posição central no processo de instauração de uma zona de livre comércio englobando o conjunto das Américas. Trata-se, portanto, de defender, não apenas um ritmo mais lento, mas, também, um novo modelo de integração. O Brasil quer também o fim das sobretaxas cobradas pelos Estados Unidos de diversos produtos importados dos países da América Latina. Sob a alegação de medidas anti-dumping e compensação a subsídios governamentais, cerca de 26% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, por exemplo, sofriam nos anos 1990, algum tipo de barreira extra-alfandegária, atingindo os produtos mais competitivos com sobretaxas elevadas, tais como, entre outros, 154% para chapas de aço, 125% para tubos de aço, 50% para suco de laranja e açúcar, 38% para objetos de vidro, 36% para louça de mesa, 29% para carne bovina, 21% para óleo de soja e 17% para calçados, Ilha, 1997, p. 20. Outras dificuldades para operacionalizar a zona de livre comércio das Américas encontram-se em dois pontos principais. Primeiro, havia uma grande diferença entre as tarifas de importação praticadas pelos Estados Unidos e pelos outros países. Enquanto a tarifa média externa americana estava em 5,6%, a dos países latino-americanos variam entre 11% a 17%. A convergência das tarifas rumo à sua completa eliminação traria um ganho competitivo para os Estados Unidos muito superior ao dos países latino-americanos. Segundo, trata-se de economias acentuadamente disparis em termos de peso econômico e poder de competitividade. Para que a compatibilização das tarifas não prejudicasse nenhum país, haveria necessidade de que os Estados Unidos, a economia mais poderosa do planeta e do bloco a ser formado, fizessem compensações adequadas aos demais países, a exemplo do que fizeram os membros mais ricos da CEI em relação aos mais pobres, Grécia, Espanha e Portugal, que receberam recursos expressivos para resolver problemas internos e construir um relativo equilíbrio entre as economias da comunidade europeia. Por ora, não há nenhum sinal de que os Estados Unidos estejam dispostos a esse tipo de cooperação. Outra questão complexa em todos os processos de integração, e também no caso da ALCA, é a que se relaciona com os setores de agricultura e alimentação. Esses problemas também exigirão esforços e duras negociações, para chegar a um relativo equilíbrio na concretização do objetivo visado pela ALCA. Após árduas negociações, as conclusões do Terceiro Encontro das Américas, realizado em maio de 1997, em Belo Horizonte, ainda de caráter preparatório, apontaram para uma relativa aproximação de pontos de vista, cada qual cedendo em parte nas suas posições iniciais. Os principais pontos acertados foram os seguintes.